Salve, salve, salve amantes da tecnologia, como vocês estão? Estamos aqui agora para jogar o demo de Resident Evil 4 E hoje eu vou falar um disclaimer aqui para vocês, eu estou jogando no meu notebook Nitro 5, então a qualidade vai estar o suficiente para poder rodar no meu computador E talvez possam acontecer alguns bugs, mas eu vou tentar fazer com que isso funcione muito bem Aquela noite Raccoon City foi obliterada, graças as armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento, as missões árduas quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse para esquecer aquela noite A dor, por um segundo que fosse Dessa vez, pode ser diferente Tem que ser Ok, outra coisa, eu não joguei Resident Evil 3 Acho que eu joguei um pouco quando estava no Playstation 2, coisa do tipo, mas Não joguei depois que eles lançaram o remake Faz 6 anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente em Raccoon City Uma caçada foi biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation Depois tornou um notável agente especial Recebe a menção de localizar a filha desaparecida do presidente A busca levou a uma vila isolada na Europa Onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo Para a insanidade que o encontraria ali Já vi que a qualidade está uma bosta Ok, então o que a gente vai fazer Vamos aqui em opções Gráficos Acho que é por causa disso aqui Ok, vamos ver Exatamente É, não está aquela coisa toda, né Vamos ver se dá para brincar Tá, não tem nada aqui Beleza Tem uns corvos cabulosos ali Não tem como passar aí Porque tem uma corrente Ok Já sabia disso Ah, eu tenho o R1 ainda Será que ele foi muito longe? Ah Antes o R1 não corria, não Agora eu sei que se você começa a correr, não para também mais Aqui é um bode Agachar e levantar com bolinha E outra coisa galera Eu vou comprar o F1 5 essa semana Se tudo der certo Então as gameplays aqui vão ficar melhores Eu só vou ter que ver como que eu vou fazer para gravar com esse microfone aqui Porque esse microfone é um microfone USB que eu coloco no computador e faço as gravações Eu vou ver se dá para fazer isso no Playstation 5 Porque eu nunca tive O Playstation 5 ainda E Acho que o último Playstation que eu tive é O último Playstation que eu tive foi o Playstation 2 É, o Playstation 2 normal Sem ser o Slim Vamos entrar E aí Eu vou pesquisar direitinho como que eu faço para fazer as gravações Quero fazer gravações em 4K Mas eu não sei como que vai ser isso Porque eu quero só publicar, né Eu não quero ter que ficar editando Vocês já perceberam que os vídeos aqui Eu não estou editando nada O jeito que eu gravo é isso mesmo Ah, mas não está com a qualidade tão ruim assim, né O computador está aguentando Tá, a gente tem umas coisas aqui Nada para pegar aqui Ah Tem como ver aqui, olha Ah, tá É ali que eu vou Tá, mas não tem Não dá para ver ninguém lá Opa Vudu é para Jaku O julgamento está próximo Belei Tem umas coisas aqui na parede Vocês querem ver? É chifre Tá Eu vi uma quebrada na parede aqui Ali onde a gente estava Belei Tem umas coisas loucas aqui Até o fim Viveremos contigo Morreremos Não temeremos Ah, tá Tem que ter uma chave aqui Até o fim Viveremos contigo Não temeremos Isso dá para entender, né Hum Aqui está bem escuro, hein Tá, mas dá para ver Vamos continuar aqui Tá, o cara está atrás da porta Olha o olhinho dele O forasteiro O forasteiro O forasteiro Foi mal chegar entrando assim Busco a um polícia Vindo aqui Ó, bicudão na galera Cabeça Aqui, a gente já viu Tem que pegar a chave Chave Chalé do caçador Dá uma olhada aqui Que é isso Ah, tá A gente já viu isso Cooperação Nacional Mário Fernandes Castanho Policial A gente está no México Você joga no México? Coloquei É um coelho Hum Nossa, que fedor Hum Nojento Está ali com a cabeça quebrada Tomar cuidado Porque pode ter Alguma coisa aqui Nada Percebo que está com Um pouco de queda de frame Mas está dando para jogar Abrimos Já tem a lanterna Ok Nada aqui Ele ligou a lanterna automático Percebo quebrada Percebo quebrada Percebo quebrada Vamos fazer um scan aqui Nada E aí o jogo está bem bonito Bonito Não é tudo Nojento Quebrado Ah E eu falo que está bonito Hum Não estou passando Esse paninho ali Codicine 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 é bom Quer dizer que estamos progredindo no jogo Olha a polícia Hum Está sem cabeçola Ah não Está cabeça Mas foi Desbeçado Nossa Achei que teria alguém ali Ok Fugir dos tarefos do caçador Preparar a arma e atirar Então ok Ensinou para a gente Que a gente tem que atirar Então quer dizer que vai aparecer Monstros agora Ok Então vamos lá Será que já vai ter aqui É Estar aí sendo alguém Será que é o Hã What R2 Mirinha também né Nossa Eu só tinha 3 balas Não Eu só tenho 3 balas Agora Tem que pegar mais balas Ok Aqui é um bom lugar Para poder Dar a volta Neles né Eles não estão vindo para cá não E se a gente consegue fugir aqui sem Sem eles perceberem Eita Não lembro se a gente veio para cima A gente não veio não né Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Lá vem Eita Não tem um Munição suficiente Vai chegar A ajuda Ah não Esse povo vai dar o jeito dele Eles são bem calmos né Não tem um Não tem um Moradinho Porque a gente está Em um lugar diferente Nossa o jogo está muito bem responsivo Velho Passei do lado da planta aqui Olha o barulhinho Então vamos para o lago Então vamos para o lago Com calma Aqui pode ter corvo A gente tem que gastar nossa bala com os corvos Olha essa ponte Protegendo a cara Por causa do vento Está sentindo friozinho Arrumando o cabelinho Opa Olha o corvo lá Não falei Pois O item está ali Eita Fólvora Belê Munição Aperta o triângulo Abre a caixa A mala de ferramentas né Temos aqui Paca de combate A pistola personalizada Feita para o Leon Ao mesmo tempo que mantém o design básico da M.U.P Se as peças forem escolhidas Medicuralizamente Aperfeiçoadas Para aprimorar o seu desempenho Spray de primeiros socorros Básico né Posso organizar Ah não Mover Tá Bateria de fabricação Munição da pistola Então a gente pode mover ele aqui Vou deixar mais organizado Aqui nós temos a chave Temos um mapa O mapa caso você se perca Confira sua posição atual E seus objetivos no mapa Caso tenha um mapa do tesouro Também possível ver a localização Dos entes escondidos Então esse aqui é o pedaço Que a gente está E a ideia é que o mapa Vai ser bem grande Olha A gente tem que vir até aqui E olha o tanto de coisa Que tem para baixo E tem Camadas ainda né Beleza Temos aqui A área de fabricação Para a gente fabricar munição Aqui Precisamos de 5 pólvoras E 1 o que Não sei o que aqui é Tá Ah não Queria olhar Isso aqui Ervas Temos ervas Temos ervas verde Rosa e amarela E nós temos aqui Os itens de missão Resumo da missão Recupera indivíduo sequestrado Ashley Graham Idade 20 anos Filha do presidente do Zeus Universitária Para conferir sua aparência física Veja a foto O contato com o elemente Foi perdido de repente Quando ela voltava Do campus Para sua casa Logo depois Ela e seus guarda-costas Que eram antigos militares Foram dados Como desaparecidos Depois da investigação Determinou-se que ela Foi sequestrada Por um grupo Organizado E uma equipe Foi montada Nosso departamento Inteligência confirmou Que o indivíduo Foi visto algumas vezes Em um virarejo remoto Mas já é um montanhoso Europeia Europeia Então não é no México Não Uma agente foi escolhida Especificamente Para essa tarefa Confirmamos Que os que Os criminosos Receberam a ajuda De um agente interno Para evitar vazamentos Essa operação Será estritamente Confidencial Autoridades locais Foram trazidas Para o caso E estão fornecendo Auxílio Opa Tem mais uma coisa aqui Comunicação Hum Ah Tem as comunicações Com a Hannigan Aqui Tá beleza Vamos continuar Quadrado recarrega Hum Pólvora Temos aqui A primeira máquina De salvar Mas não podemos salvar Porque é um demon Ok Os caem Eu gosto de ficar Atrás da porta Não vamos deixar Pegar a gente Desprevenido não Opa Tem corvos ali Vamos ver se a gente Consegue matar os dois Hum Errei Mas agora ele sabe Que eu estou aqui Hum Tinha outro corvo Pratas Hum Olha aí Tem armadilha de lobo Eu lembro disso No outro Resident Evil Isso é complicado Isso é complicado Ok Fica de ouro Nessas armadilhas de lobo Coisa é Não vejo a hora De poder jogar no Playstation Para ter a melhor Qualidade possível Mais 150 pratas Onde é que está Esse cara O áudio dele Está tão Próximo Ali ó Está vendo A armadilha ali Está no carro Detrás de trás de ti De trás de ti imbecil Já está atrás de mim Detrás de ti imbecil Opa Nossa Ele veio muito rápido Ele me manda um detrás de ti imbecil Opa Ah Eu poderia ter Nossa Ele veio muito rápido Nossa Ele veio muito rápido Vamos usar o spray Aqui Não pula Não pula né Detrás de ti imbecil Cuidado Aí ó Não falei Por que não machucou tanto Ah O cara está acabando Foi mais rápido Que eu Vai Bate Ó Queria tirar a faca Mas Toquei Está achando legal Está bem parecido Granada de atordoamento Troca a arma A erva Venenosa Ah está Preparar a erva Essa Já querem que eu jogue Aqui Parece que não Espera que a gente vai ver A vila O que caiu aqui Uma cabeça Ah Estava presa No portão Doideira Hein Hum A vila Olhar Zoom Aqui Aqui Amendo um policial O policial Estava vivo Galinha Já era Não dava para salvar Não Já olhamos demais Lógico que a gente vai passar por aqui Encontraremos Encontraremos Quem está aí Melhor a gente tentar Apenas Opa Aquela veia Está vindo atrás de mim A gente tem que resolver O problema com essa veia aqui Será que a gente consegue Atacar ela Sim R2 Ataque furtivo A veia estava vindo Não Não está vindo mais Não está vindo mais Eu não quero entrar naquela casa ali agora Mas já sei que é um lugar Que a gente pode ir Quero ver se eu conseguisse Matar mais algum Tá Aqui está ficando Vamos entrar lá na casa Aperta a bolinha É um bom jeito De parar de correr Ah, o ovo Nem olhei para ver se tinha alguém aqui Estão na ânsia atrás de mim Mais moedas É, porque eu bati o pé Ele quebrou Olha Quebra tudo Tá Posso colocar alguma coisa aqui Posso saltar também Sei que a veia vem aqui pertinho Que isso Que isso Véia Vamos correr Ih, ele pega De trás É, imbecil Vamos ficar correndo Aqui Presente pra você Ih, agora já era Peraí Quero usar a granada Um oço Posso Fabricar, né Mix de ervas Esse mix de ervas Ele dá Vida Ok Ok, vamos fazer isso aqui A faca quebrou Eita Massacre da serra elétrica Chegou Só sei que o trem Ficou feio agora Eita Agora já era Só não parar de correr Eu tô correndo com Eita Só não parar de correr Interessante que eles estão em todo lugar Nossa Foi quase Ai Eita Hum, tomei uma Só não parar Atrás de ti Imbecil Bate Bate, bate, bate Aí, ó É hora De rezar La campana La campana É hora de rezar Tenemos Tenemos Que servir Tenemos Que rezar Agora é só Tocar uma bomba Lá dentro Só que ele fecha a porta Isso é loucura Isso é loucura 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 De rezar Leão Suas piadinhas Ó, ficou muito massa Isso aí Modo foto Peraí como eu tiro a foto Agora Ok Quero tirar a foto, né? Será que não pode? Qualquer coisa Tira o print screen Então é isso, galera Esse foi o demo Do Resident Evil 4 Com certeza Eu vou comprar o jogo Mas eu quero jogar No Playstation 5, né? Disponível em 24 de março De 2023 Compre o jogo Aqui Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Eu com certeza Vou jogar o Resident Evil 4 É um dos jogos Que eu mais gostei De jogar Quando eu tinha O Playstation 2 E eu não lembro De ter zerado esse jogo Mas com certeza Agora Eu vou zerá-lo Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Meu nome é Guilherme Valteres Eu sou aqui do canal G-Tech Gameplay Do canal G-Tecnologia Do canal Bom Dia Pingo Então É isso Tenho juiz Até o próximo vídeo Abraços